Estão preparados para embarcar numa aventura na aula de matemática? Estamos entrando no nosso módulo 3. Preparados? Ae, galerinha! Tudo bom com vocês? Vamos iniciar o nosso módulo 3 nessa energia boa! Como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos! Estou ótima! Vamos iniciar o nosso módulo 3. Vamos estudar sobre sinais da função quadrática. Isso mesmo! Pronto, a gente já estudou a função quadrática. No módulo 3 ele inicia dando continuidade à minha função quadrática. Estudando o quê? Primeiro os sinais da função quadrática. Pedem o módulo 3 de vocês, caderno, lápis, caneta e borracha aí. Vem comigo embarcar nessa aventura! Vamos lá? Tenho aqui o meu delta. Primeiro caso analisar. Meu delta é maior do que zero. Ok? Quando o meu delta é maior que zero, nós já vimos que nós vamos ter o quê? Duas raízes reais e distintas. Sabemos que se o meu delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Ok? Tranquilo. Bom, aqui eu tenho o meu A maior que zero. Quando o meu A é maior que zero, ou seja, o meu A é positivo, nós temos que a minha parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então, concavidade voltada para cima, eu tenho aqui o meu x1, que é uma raiz, e o meu x2, que é a minha segunda raiz. Tranquilo, né? Vamos analisar o sinal. Ó, percebam o seguinte, aqui está o meu eixo x, tranquilo? Pronto. Tudo que estiver acima do meu eixo x, quer dizer que o meu y1 é o quê? Positivo. Então, o sinal da minha função está o quê? Positivo. Então, ó, nesse pedacinho aqui, ó, que eu vou estar grifando, ó, de vermelho, tá? A minha parábola, qual é o sinal dela? Positivo. Ó, mais. Sinal positivo nesse pedaço daqui. Nesse intervalozinho aqui, a minha função está o quê? Positiva. Nesse outro pedaço aqui, ó, minha função está o quê? Positiva. Sinal mais. Profe, peraí, o que foi isso? Ó, percebam, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho o meu eixo y aqui, tá? Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho o meu eixo y, e aqui é o meu eixo x. Ó, acima aqui, nessa partezinha, meu eixo y não é positivo? Sim, então, esse pedaço da parábola, o sinal é positivo. Esse sinal da parábola, esse pedacinho, o sinal também é positivo, tá? E essa outra partezinha aqui, a barriguinha da minha parábola, ela é o quê? Negativa. Negativa, porque, ó, tá abaixo do meu eixo x. Então, na minha parábola, assim, tava abaixo do meu eixo x, ela é o quê? O sinal dela é negativo, ou seja, aqui vai sumir os valores de y, são negativos, a minha imagem. Ok? Então, o que é que nós temos, ó, nós temos o seguinte, analisar. Vou apagar essa partezinha aqui do meu eixo, só foi só pra ilustrar. Nesse pedaço aqui, ó, eu tenho que o meu f de x, ou seja, o meu eixo, ele é o quê? Maior, menor ou igual que zero? Nesse pedacinho. Menor que zero. Profe, por que menor que zero? Porque nesse pedaço aqui da minha parábola, o meu y, ele é negativo. Nesse pedacinho aqui, ó, da minha parábola, o meu f de x, ou seja, o meu y, ele é o quê? Maior que zero. Por quê? Ele é o quê? Positivo, ó, esse pedaço, ó, valores maiores. Nesse pedaço aqui, f de x também é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Positivo. Vamos lá completar aqui o meu quadro. F de x maior que zero para, quando é que ela vai estar positiva? Para todos os valores que forem o quê? Menores que x1. Então, para o quê? Para x, os valores de x, que forem menores do que x1. E para todos os valores de x, que forem o quê? Maiores do que x2. Tá? Então, primeiro caso. f de x, ele vai ser positivo, ou seja, maior que zero, porque eu estou dizendo que ele é positivo. Para todos os valores que o quê? Nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço tem o quê? O meu x, ele é o quê? Menor do que x1, ó. Meu x é nessa partezinha aqui. Lembrem-se sempre que na reta numérica, ó, se eu tenho um valor aqui x, os valores que estão para cá são menores, e os valores que estão para cá são maiores. Lembrem-se sempre disso. Então, eu tenho valores. Para x maior que zero, vai ser x, valores todos, qualquer valor real x, que seja menor do que x1, e os valores de x que sejam maiores do que x2. Profe, quem é o meu x1 e quem é o meu x2? Vai ser as raízes da minha função, tá? E aí vai ser, dependendo da questão que der, a gente vai encontrar as raízes, e aí a gente coloca no, na minha parábola, certo? Na minha reta. Quando é que o meu f de x, ele é menor do que zero? Ou seja, quando é que ele é negativo? Nesse intervalozinho aqui, ó. Para x, o quê? Maior, maior do que x1, ó, para valores que sejam maiores do que x1, e para x menor do que x2, que é esse intervalo aqui, ó. Meu x está aqui dentro. Quando ele é, assumem valores negativos. Para valores maiores do que x1, ó, e menores do que x2. Quando é que o meu f de x é igual a zero? No seguinte ponto, quando o meu x for exatamente igual ao meu x1, que é justamente no ponto, na minha raiz, é quando ele assume o valor zero, meu x é igual a zero, que é justamente quando nós estudamos os zeros das raízes. E quando o meu x for igual ao meu x2. Então, quando o meu x for igual ao meu x1, é quando eu tenho a minha imagem igual a zero. E quando o meu x for igual ao meu x2, quando eu tenho também a minha imagem igual a zero. Tranquilo? Então, vamos lá para a outra parte. Vamos lá? Vamos analisar essa partezinha aqui. Vou pegar o produto vermelho. Ó, aqui eu tenho o quê? O meu a menor que zero. Ainda estamos analisando o fato de eu ter o meu delta, tá? Maior que zero, tá? Nesse quadro aqui também eu estou pensando no meu delta maior que zero. Vamos lá? Aqui eu tenho o meu a o quê? Menor que zero, ou seja, o meu a negativo. Então, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Tranquilo? Pronto. Tenho as minhas duas raízes reais. Como é que eu sei que eu tenho duas raízes reais, profe? Por conta que o meu delta, ele é positivo. Se o meu delta, ele é positivo, eu vou ter duas raízes reais. Tranquilo? Massa. Concavidade voltada para baixo. Vamos lá? Nesse pedacinho aqui, ó, da minha parábola, ó. Esse pedaço aqui, o meu y, ele é positivo ou negativo? Positivo. Profe, por que ele é positivo? Pensem assim, ó, tá acima do meu eixo x, meu y é positivo. Tá abaixo do meu eixo x, é negativo, tá? Então, aqui ele é o quê? Positivo. Vamos lá? Nesse outro pedacinho aqui, ó, do meu x1, meu y, ele é positivo ou negativo? Negativo. Porque, profe, tá abaixo do meu eixo x, então, negativo. Esse outro pedacinho aqui, positivo ou negativo? Negativo, tá abaixo do meu eixo x, então, o sinal é negativo. Tranquilinho? Massa. Vamos analisar aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui, eu tenho que o meu f de x, ele é maior ou menor que zero? Maior que zero, porque ele é positivo. Então, nesse pedaço aqui da minha parábola, entre x1 e x2, o meu sinal, ele é o quê? Positivo, aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó, para os valores que estejam menores do que x1, o meu sinal é negativo ou positivo? Negativo. Então, a minha f de x aqui, ela é o quê? Menor que zero. Nesse pedacinho aqui, ó, para os valores que forem maiores do que x2, o sinal é positivo ou negativo? Negativo. Então, eu tenho que o meu f de x, ela é o quê? Menor que zero. Tranquilo? Pronto, agora vamos analisar esse pedacinho aqui. Vou até colocar de vermelho, colocar de azul, para poder estar te chocando para vocês melhor. Ó, vamos lá. f de x maior que zero. Para, quando é que ela vai ser maior que zero? Quando o meu x, ele for o quê? Maior que x1, e quando ele for menor que x2. Então, o meu f de x vai ser positivo nesse intervalo aqui, ó, para valores maiores que x1 e menores que x2. Quando é que o meu f de x é menor do que zero? Quando é que ele é negativo? Para, quando o meu x, ó, for menor do que x1, para x menor do que x1 e para x maior do que x2. Tá? Para x maior do que x2. Quando é que o meu f de x é igual a zero? Quando o meu x, quando é que ele é zero? Quando ele for exatamente o meu x1. E o meu x2 para x igual a quem? A x1. E quando o meu x for igual ao meu x2. Então, essa é a parte, tá, que eu analiso do meu sinal quando o meu delta for maior do que zero. Nós também iríamos estar vendo quando o meu delta for menor que zero e quando o meu delta for igual a zero. Então, aguardem aí, aproveito para beber água, que eu só vou estar apagando o quadro para a gente poder estar vendo quando o meu delta for menor do que o meu zero. Ou seja, quando o meu delta for negativo. Tá? Então, só aguardar. Vou apagar o quadro, rapidinho. Vamos lá, galerinha, voltando. Então, aqui, ó, para o meu delta menor do que zero, ou seja, quando o meu delta for negativo. Vamos lá analisar. Ó, A maior que zero. Tô feliz, tô positivo, tô pra cima. Concavidade da parábola voltada para cima. Como o meu delta, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Existe raiz real quando o meu delta é negativo? Não. Então, o que que acontece? Ele não vai tocar o meu eixo x, a minha parábola. Por que que ela não toca o meu eixo x, profe? Porque o meu delta, ele é negativo. Então, não existe raiz real. E esse eixo x aqui é o eixo dos valores de números reais, tá? Então, ela não toca o meu eixo x. O que que acontece com o sinal? Vamos analisar. Ó, nesse pedaço aqui da minha parábola, o sinal é o quê? Positivo. Nesse pedacinho aqui, ó, sinal positivo. E aqui, positivo também. Ou seja, quando o meu delta, ele for negativo e o meu a for positivo, a minha parábola, ela é todo o quê? Positivo. O sinal da minha função do segundo grau, ela é todo o quê? Positivo. Então, vamos lá. Para x, o meu f de x, ou seja, o meu y, igual a zero. Não existe x o quê? Real. Ó, existe algum valor onde o meu y vai ser zero? Não, porque o meu y só é zero quando ele toca o eixo x. Então, esse símbolo aqui é de não existe, viu? É um e cortado. Não existe x real. Para f de x maior que zero. Quando é que ele é positivo? Para todo o valor real. Então, ó, para todo x real. Esse símbolozinho, parecendo um a de letra de forma de cabeça para baixo, quer dizer para todo. Para todo x real. Quando é que o meu f de x é menor que zero? Ou seja, quando é que o meu f de x, ele é negativo? Não existe valor real. Existe algum parto onde ele é negativo? Não. Então, não existe x real. Tá? Recapitulando. Se eu tenho um delta negativo, o meu a, ele é positivo. Quando o meu a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Só vai existir o sinal dela, vai ser o quê? Todo o quê? Positivo. Nos demais, não existe x real. Tranquilo? Vamos lá agora quando o meu a for menor que zero. Ou seja, o meu a for negativo. Vamos lá. A menor que zero, parábola concavidade voltada para baixo. Qual é o sinal, prof? Se tá abaixo do meu eixo x, o sinal é negativo. Agora, percebam que a minha parábola, ela tá totalmente abaixo do meu eixo x. Ela vai ser, todo o sinal dela vai ser o quê? Negativo. Isso por quê, prof? Ela não tá tocando o meu eixo x. Por que que não tá tocando o meu eixo x? Porque o meu delta é menor que zero. Então, ó. Sinal negativo. Sinal negativo. Sinal negativo. Então, ela vai ser todo o sinal negativo quando o meu a for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Isso quando o meu delta for menor que zero. Vamos lá. F de x igual a zero. Não existe valor real. Não existe x real. Para ela ser igual a zero, porque ela não toca o meu eixo x. x maior que zero. Positivo. Tem? Não. Então, não existe x real. F de x menor que zero. Para todo x real. Qualquer valor de x real. Então, para todo x real. Tranquilo? Tranquilo, né? Facilzinha essa parte quando o meu delta for menor que zero. Agora, eu só vou apagar o quadro para a gente analisar quando o meu delta for igual a zero. Então, nós já vimos quando o delta é maior que zero. Quando o delta é menor que zero, agora vamos ver quando o meu delta for igual a zero. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá. Agora, quando o meu delta for igual a zero. Ó, A maior que zero. Ou seja, eu tinha a minha parábola com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima. Quando o meu A for positivo. Eu tenho meu delta igual a zero, isso quer dizer que eu vou ter duas raízes reais iguais. Ou seja, ela vai estar tocando o meu eixo x em um único ponto. Onde o meu x1 é igual ao meu x2, porque as minhas raízes são iguais. Vamos analisar o sinal. Meu A positivo com cavidade voltada para cima. Percebam que a minha parábola está toda acima do meu eixo x, não é isso? Se ela está toda acima do meu eixo x, o que acontece? O sinal dela é todo o quê? Positivo. Então, ela é o quê? Positiva. Então, ela vai ser positiva, positiva e positivo. Então, ela é toda positiva. O sinal da minha parábola. Tranquilo? Por que isso, prof? Porque ela está acima do meu eixo x, tá? Isso quando o meu delta for igual a zero, que eu tenho um único ponto. Ó, quando é que o meu f de x é igual a zero? Aqui, ó, nesse ponto onde ele toca o eixo x. Quando? Para x igual a x1, que é igual a x2. Quando é que ele é positivo? Ou seja, quando é que ele é positivo? Para qualquer valor de x que seja diferente de x1. Por que é diferente de x1? Porque quando ele for igual a x1, ele vai ser quanto? Zero. Então, para todo x, quando o meu x for diferente de x1. Quando é que ele é menor do que zero? Quando é que ele é negativo? Nunca, né? Ó, não é negativo em nenhum ponto. Então, não existe x real. Então, não vai existir um x real, onde aqui vai ser o quê? Negativo, tranquilo? Vamos agora para o meu a menor do que zero. A menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Ela toca, a minha parábola, toca o meu eixo x em um único ponto. Por quê? Porque o meu delta é igual a zero, então eu botei duas raízes reais e iguais. Por isso, só toca aqui, ó. x1 é igual a x2. Vamos lá. Quando é que o meu f de x é igual a zero? Mesma coisa, quando o meu x para x é igual a x1, que é igual a x2. Quando é que o meu f de x é maior do que zero? Vamos analisar aqui, né? Quando é que ele é maior do que zero? Em nenhum momento, ó. Minha parábola está toda o quê? Abaixo do meu eixo x. Então, ela nunca vai ser o quê? x maior que zero. Ela não é positiva em nenhum ponto. Então, não existe x real. Agora, percebam aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Da minha parábola, ela está o quê? Abaixo do meu eixo x. Se ela está abaixo do meu eixo x, ela é o quê? Negativo. Então, o sinal aqui é o quê? Negativo. E o sinal? Negativo. Então, quais são os valores onde o meu f de x é negativo? Quando o meu x for o quê? Diferente de x1. Por que diferente de x1? Porque se ele for igual a x1, ela vai ser zeta, ó. Para qualquer valor diferente de x1, o meu função vai ser o quê? Negativo. Tranquilinho? Pronto, olha. Dessa parte de sinais da função é isso. Só isso, professor. Nós analisamos quando o meu delta é maior que zero, quando o meu delta é menor que zero e analisamos agora quando o meu delta, ele é igual a zero. Agora, guarda isso. Eu só vou apagar o quadro para a gente poder estar vendo algumas questõezinhas para poder estar fixando o conteúdo. Tranquilo? Vamos lá, galerinha, para essa questão da página 8 para fixar. Eu vou fazer a letra A e fica B e a C para vocês estarem fazendo, ok? Lembrando que estamos no nosso módulo 3. Vamos lá? Então, aqui eu tenho a minha função do segundo grau. Para resolver, primeiro passo, nós vamos encontrar, nós já sabemos o quê? Que o meu A, ele é o quê? Negativo. Se o meu A é negativo, a concatividade é voltada para baixo. Então, vamos encontrar as minhas raízes para a gente poder estar fazendo o estudo. Encontrar as raízes e aí você resolver essa equação do segundo grau. Vocês podem estar utilizando só um produto para ser mais rápido ou estar utilizando o Bhaskara. Eu vou estar utilizando o Bhaskara nesse questão aqui, já que nós já fizemos várias com soma e produto, certo? Então, vamos lá. Pegar aqui a caneta azul. Por Bhaskara. Vamos encontrar primeiro o nosso delta. Delta é igual a quem? BA ao quadrado menos 4AC. Então, quem é o meu delta? Quem é o meu B? 2. Menos 2. Então, fica menos 2A ao quadrado. Menos 2A ao quadrado. Menos 4A. Quem é A? Menos 1. Vezes C. Quem é C? 8. Então, delta é igual a 2A ao quadrado. 4. Menos com menos. Mais 4 vezes 8. 32. Então, delta é igual a 4 mais 32. 36. Achamos o nosso delta. Vamos agora calcular o nosso X, que é as nossas raízes. X é igual a quem? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vamos lá procurar o nosso X1. Menos B. Como o meu B é menos 2, menos com menos, mais. Então, vai ficar 2 mais raiz de delta. Quem é raiz de 36? 6. Mais 6. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes quem é A? Menos 1. 2 mais 6. 8. 8 dividido por menos 2. Menos 4. Pronto. Já achamos uma raiz. Menos 4. Vamos achar agora a minha segunda raiz. Meu X2. 2. Menos B. Menos raiz de delta. Então, menos 6. 2 menos 6. Menos 4. Menos 4. dividido por menos 2. 2 positivo. Então, já achamos as nossas raízes. A. O meu X1 é menos 4. E o meu X2 é igual a 2. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa solução. Já achamos o meu X1. Já achamos o meu X2. Vamos colocar aqui a nossa parábola. Que ela só quer que a gente faça o estudo do sinal. Meu eixozinho aqui é X. Parábola concavidade voltada para baixo. Eu tenho dois X, né? Tenho dois valores. Duas raízes. Então, aqui eu tenho o meu X1, que é quanto? Menos 4. E eu tenho o meu X2, que é quanto? Dois. Professores, se eu tivesse colocado o contrário. Se eu tivesse dito aqui, feito aqui, colocado menos. Então, o meu X1 ia ser 2 e ia trocar. Não. Lembre-se que sempre para cá vem os valores menores e para cá os valores maiores. Menos 4, ele é menor do que 2. Por isso que ele está aqui, ó. Tá? Então, só para vocês prestarem atenção onde vocês vão estar colocando. Vou pegar aqui o piloto vermelho. Concavidade para baixo. Então, ó. Concavidade voltada para baixo. Vamos fazer o estudo do meu sinal. Nesse pedacinho aqui da minha parábola. O sinal é positivo ou negativo nesse pedaço? Positivo. Porque positivo está o quê? Acima do meu eixo X. Nesse outro pedacinho aqui, ela é o quê? Negativa. Por que ela é negativa? Porque está abaixo do meu eixo X. Nesse pedacinho aqui, negativa. Negativa, está abaixo do meu eixo X. Pronto. Já encontramos essa parte. Agora é só vocês estarem fazendo o estudo. Vamos lá. F de X, quando é que ele vai ser igual a zero? Para quais valores? Quando o meu X for igual a quanto? A menos 4, que a gente está mentindo nas minhas raízes. X igual a menos 4. Ou, quando o meu X for igual a quanto? A 2. É quando o meu F de X é igual a zero. Ele vai estar tocando o meu eixo X, justamente nas minhas raízes. Quando é que o meu F de X vai ser positivo? Ou seja, maior do que zero. Para quais valores? Nesse intervalo aqui. Ou seja, quando o meu X estiver entre menos 4 e 2. Quando o meu X for maior do que menos 4. Porque aqui tem valores maiores do que menos 4. E quando o meu X for menor do que 2. Porque aqui está valores menores do que 2. Quando é que o meu F de X vai ser negativo? Ou seja, menor do que zero. Para quais valores? Quando o meu X estiver nesse intervalo aqui. Ou seja, para valores menores do que menos 4. Então, para X é menor do que menos 4. E quando o meu X. Quando é que ele vai ser nesse outro intervalo aqui. For maior do que 2. Então, nesses intervalos. Então, está aqui o meu estudo do sinal da minha letra A. E aí, fica para vocês fazerem a letra B e a letra C. Tranquilinho? Então, um grande abraço, um grande beijo. E até a nossa próxima aula.